Música Laura Macedo, procuradora-geral de Coari, assumiu a prefeitura do município no lugar do prefeito Adail Filho, preso ontem durante a operação do Ministério Público por envolvimento em um esquema fraudulento de processos licitatórios. Corrupção, lavagem de dinheiro, peculato. Crimes praticados por uma organização criminosa chefiada por membros do alto escalão da prefeitura de Coari, no interior do Amazonas. Promotores do Ministério Público afirmam que Adail Filho, prefeito do município, pagava fornecedores que não recebiam da prefeitura há anos. Em troca, cobrava dos empresários 30% do valor da dívida. Ontem, Adail Filho e mais três pessoas foram presas durante a operação Pátrinos, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas. Na representação da prefeitura de Coari, em Manaus, ninguém quis falar sobre o assunto. Fraudes em licitações e desvio de dinheiro público estão entre os crimes investigados. Mais de 100 milhões de reais teriam sido desviados para fins ilícitos só nos últimos dois anos. Nossa produção tentou entrar em contato com a defesa do ex-prefeito Adail Filho, mas não foi atendida. Pode deixar seu recado. A procuradora-geral de Coari, Laura Macedo Coelho, assumiu hoje o comando da prefeitura do município. Quarta na linha de sucessão, Laura assume o comando do município após as prisões de Adail Filho e do presidente da Câmara, Keiton Batista, devido à ausência do cargo de vice-prefeito, já que a deputada Maiara Pinheiro foi eleita deputada estadual do Amazonas. Além do ex-prefeito, estão presos desde ontem o presidente da Câmara de Coari, o vereador Keiton Batista, o empresário Alexuel Rodrigues, sócio da empresa AMS Rodrigues, e o sargento da PM, Fernando Lima, que atuava como assessor pessoal de Adail Filho. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou a rotina do empresário Alexuel Rodrigues. Ele recebeu a visita de um advogado na manhã desta sexta e está em uma cela comum do sistema prisional. A CEAP não informou, no entanto, se ele está sozinho ou acompanhado na prisão. Os demais presos estão sob a tutela da Polícia Militar do Amazonas, que não forneceu informações sobre a rotina dos investigados. A assessoria da deputada Maiara Pinheiro informou por meio de nota que, por enquanto, a parlamentar prefere não se pronunciar sobre o caso. Olha, nas rodovias AM-010 e BR-174 foram bloqueadas ontem à noite por moradores que protestaram contra a falta de energia. Os moradores de comunidades que ficam ao longo da AM-010 bloquearam as duas pistas da Manaus e Itacoatiara na altura do quilômetro 37 no início da noite. Eles atearam fogo em galho de árvores, pedaços de madeira e pneus, e bloquearam os dois sentidos da pista. A falta de energia atingiu também os moradores que moram ao longo da BR-174, onde, no mesmo horário, eles fecharam a BR na altura do quilômetro 17. Provocou um imenso congestionamento na rodovia. A PRF esteve no local negociando e liberou parte da pista. Segundo eles, são cinco dias sem resolver o problema dos usuários. Os ânimos se exaltaram e um policial à paisana chegou a puxar uma arma. O trânsito foi liberado na BR após três horas de manifestação. Em nota, a empresa Amazonas Energia informou que enviou equipes às duas localidades para diagnosticar e solucionar os problemas da rede elétrica e garantir o abastecimento aos consumidores. Confira agora outras notícias no Giro pelo Interior. Aqui em Parintins, um vídeo que viralizou na internet mostra alunas brigando dentro de uma escola estadual no centro da cidade. O caso ocorreu na última quarta-feira. Um grupo de alunas se reuniu no banheiro da escola para se desafiarem através de insultos, palavrões e agressões. E o que é pior, tudo registrado através de celulares. Segundo o gestor interino da escola, todas as jovens envolvidas na briga foram identificadas e medidas suspensivas já foram tomadas. Em Manacapuru, três homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. Suspeitos pelo latrocínio de um homem de 59 anos. A vítima era Boanese Zaguiar de Lima Filho. Ele foi morto a tiros na noite da última segunda-feira no sítio onde ele morava, na AM352, estrada de Nova Irão. Eles planejaram esse crime uma semana antes. Chegaram a matar um cachorro da vítima. Com um quarteto, a polícia ainda recuperou a televisão, um lava-jato e uma motocicleta que tinha sido roubados durante o crime. Em Fonte Boa, uma quadrilha foi presa por cometer assaltos na Vila Martins, na zona rural da cidade. Segundo informações de moradores, Cleudo Juvenal, Alcinei Maia, Alcemi Maia e Daniel Ribeiro agiam com violência durante os assaltos. Eles chegavam a ameaçar, espancar e até torturar as vítimas. Com a quadrilha, a polícia recuperou um notebook, um computador, uma maquita, uma bomba de água e duas caixas de fósforo com cocaína. Hoje, os servidores do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio receberam atendimentos médicos em comemoração aos 21 anos da unidade hospitalar, completados na última quarta-feira. Uma carreta ofereceu serviços odontológicos e a outra disponibilizou exames para as mulheres. A programação ainda contou com um espaço de beleza e relaxamento. A expectativa era de que até o fim do dia, mais de 600 atendimentos fossem realizados. Bruna trabalha na administração do hospital e ressaltou a importância da ação. Provavelmente todos que estão aqui dentro não têm muito tempo de fazer algumas coisas, devido à vida aqui na Corrilha de Enfermagem. Então aqui está sendo uma ação bem interactiva para todo mundo. Além do atendimento aos funcionários, o último dia de atividades aqui no hospital vai contar com a presença da Orquestra de Câmara do Amazonas, que fará uma apresentação para os acompanhantes e para os pacientes. Segundo o diretor do hospital, o objetivo da semana foi valorizar os funcionários. Está sendo uma semana voltada para fortalecer a equipe, porque o que nós temos de mais importante no hospital são as pessoas. As pessoas que estão aqui trabalhando, as pessoas aqui que estão cuidando daqueles que vêm até nós buscando a sua saúde. Hoje acontece o segundo dia da Feira Expo Odonto Biodental. Bárbara Mitoso traz mais detalhes. A segunda edição da maior feira odontológica do Norte acontece aqui na Arena da Amazônia, com dezenas palestras que são voltadas para a área odontológica, além de atendimento ao público e também atrações musicais. Eu estou aqui com a Raiza Lobo, que é mídia do evento, e vai falar um pouquinho sobre essa programação. O que as pessoas podem esperar e quem pode participar, Raiza? Bom, quem pode participar, todos, obviamente, basta você ir lá no link que está no site do Instagram, tanto da Biodental quanto no meu, e você baixa, se inscreve lá como visitante ou profissional da área e acadêmico também, principalmente para acadêmicos. E tem muita novidade aqui, tem palestras, tem hands-on, cursos práticos gratuitos para todos os profissionais e visitantes e acadêmicos. Tem a praça de alimentação, para quem quiser prestigiar o evento. E tem muitos profissionais, tanto locais quanto nacionais também, que são referências na odontologia e estão se disponibilizando para vir aqui e compartilhar o conhecimento deles. Obrigada pela participação. Então é isso, olha, a sua feira, ela acontece até amanhã, dia 28, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Volto com você no estúdio. Uma exposição do artista plástico Rubens Belém marcou nesta sexta-feira a abertura do novo espaço cultural do Tribunal Regional do Trabalho. A Amazônia é a inspiração para cada detalhe. As cores vibrantes representam a força da cultura e a diversidade do Amazonas. Todas essas obras são do parintinense Rubens Belém, que iniciou a carreira aos 10 anos de idade e hoje é um dos maiores artistas plásticos do estado. 20 anos atrás eu passei a me dedicar a pintura sobre telas e a cada obra eu procuro desenvolver a técnica. Foi quando eu passei a pintar com espátula. Ao todo, 20 obras estão em exposição. Todas as pinturas foram feitas em mão pelo artista com a técnica de pintura espatulada. Essa arte revela a preocupação com a preservação da história dos povos indígenas. Isso faz parte da política do próprio centro de memória. Ele é incumbido da gestão documental, mas também da preservação da memória. Dez quadros já foram vendidos antes da abertura do evento. E além das pinturas, a área tem um espaço dedicado a vendas de artesanato, produzidos por indígenas. A exposição Etnias acontece na sede do Tribunal Regional do Trabalho, na Praça 14, e vai até o dia 31 de outubro com a entrada gratuita. O Jornal do Tempo fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Amanhã até mais, viu? Boa noite pra você. O Jornal do Tempo fica por aqui.